Olá pessoal, para você estar chegando hoje no canal onde ela me conhece, eu sou a Liza Mori. Vamos lá para o nosso segundo vídeo do nosso Vlogmas. Hoje a Liza vai esquiar com a escola, não, minto. Hoje a Liza vai patinar no gelo com a escola, é o segundo dia que ela vai patinar. Ela foi já na semana passada e está indo hoje de novo, toda equipada, né? Então, espero que vocês gostem de hoje na nossa rotina, no nosso Vlogmas. Para quem não sabe o que é o Vlogmas, Vlogmas são vídeos todos os dias, no mês de dezembro, do dia 1º ao dia 24 de dezembro. Então, esse é o nosso segundo dia de Vlogmas, espero que vocês gostem. Então, vamos lá para a nossa rotina hoje. Que eu sou faz uma galinha. E ó, e ó, e... Vamos. Não, não está nevando, mas essa... É a roupinha que ele saiu para a escola hoje. Porque hoje ela vai patinar no gelo com a escola, então teve que colocar roupa de esqui. Aqui está o negocinho que é para botar no carro e o capacete. Ela vai com a mamãe de uma amiga. Acabei de deixar a Alice agora na escola. Não consegui gravar porque cruzamos com uma mamãe, com uma amiguinha dela, então não tem como gravar a mamãe com a amiguinha, né, gente? Então, ela foi lá para poder ir para a escola. Acalma aí, tem o moço aqui na frente. A escola hoje, eu estava começando a explicar e não deu, né? Logo que na saída eu cruzei com uma mamãe. Vai hoje fazer patinação no gelo. Então, ela foi toda com aquela roupa de esqui, porque no rinque de patinação é gelado e com o capacete dela de esqui. Então, vai patinar hoje de 8h30 até umas 10h40, mais ou menos. Com a classe. E a mamãe que eu estava saindo e cruzei, é a mamãe que vai ajudar as professoras com as crianças. Vai levar algumas crianças no carro. Porque nessas saídas, sempre precisa de parentes, né? De mamãe e papai, para poder levar algumas crianças de carro. Agora, no patins, vai ter que ajudar a colocar o patins, tirar o patins. A moça aqui do que estava me olhando. Vai ter que ajudar a colocar o patins, tirar o patins. Então, ajudando, né? Tem criança que quer o banheiro. A mamãe vai lá levar, porque as professoras estão com as outras crianças no rinque de patinação. E ela vai ter uma saída aqui na escola, para poder ir ver uns cachorros. Vai ser em dezembro. E o maridão que vai ajudar. Vai levar algumas crianças no carro da gente. Por isso, também, que a Alice estava com um assento. Aquele ali, coloca no carro para poder levar a criança para colocar o cinto de segurança. No nosso carro, ela tem cadeirinha. Mas, como ela vai no carro dos outros, tem que ter esse, tipo, um banquinho, né? Para poder levar a criança para colocar o cinto de segurança e a criança não ficar enforcando no cinto. É obrigatório essa cadeirinha aqui na Suíça para as crianças. Tem que ter que ir até que vão na frente, no banco de passageiros do lado do motorista. Eu não gosto. Maridão também não. A Alice nunca andou na frente com a gente. Mas, já vi pais e já vi apóstolo mesmo. E a vizinha, ela coloca a netinha dela, da idade da Alice, na frente. E a Alice é grande. A netinha dela é menor do que a Alice. E ela coloca. Eu não gosto, particularmente, nem o maridão. A Alice nunca andou na frente com a gente. Mas, cada pai com a sua criação. Não vou dizer que acho certo ou errado, porque cada pai leva a criança do jeito que achar melhor. Isso aqui, gente, não é pegar ladrão, não, tá? Eu sempre falo isso quando mostro, porque depois me pergunto. Isso aqui era pegar isso, que quando ela começou a crescer... Deixa eu explicar aqui. Ela começou a ver que não tem fechadura na minha casa. É esse negocinho aqui, olha. Fechadura não, não tem chave. Então, é isso aqui, olha. Essa aqui é a chave da minha casa. Quando ela começou a alcançar, ela abria, não tinha muita noção ainda e saía. Então, tivemos a solução de colocar ali, olha. E quando eu esquecia que isso aí estava ali, porque o maridão ia trabalhar, eu colocava, né? Durante o dia, o maridão cheia para almoçar. Meio dia, eu esquecia de tirar. O maridão ia abrir a porta e... Até se acostumar que tinha, né? Depois, não. Depois ele já abria devagarzinho para ver se estava ou não, porque a Alice, ela abria e ia lá para o elevador. Mas nunca aconteceu nenhum acidente, tá? Ela abria, claro que eu escutava o barulho da porta quando eu via. Corria atrás dela, então ela nunca entrou no elevador nem nada. Ela só abria e saía para ir em direção ao elevador. Então, eu sempre peguei ela lá no pulo. Nunca aconteceu dela entrar no elevador. Não, graças a Deus, porque a gente sempre fica atenta, né? Se ele é isso na casa, está fazendo alguma coisa. Então, quando eu escutava, estava lá o tchik, abrindo a porta. Aí a gente chama, né? Alice, Alice! E aí ela já se animou, que abriu a porta e... Disparava. Mas eu sempre peguei no pulo, né? E pegava. Até porque do ladinho da porta da gente tem a escada, né? Indo lá para o segundo andar. O segundo não, indo para o primeiro, porque eu moro no segundo andar. Bom, agora eu vou lá no porão, para poder ver se tem alguma coisa para pegar para o almoço. Não apertei o porão, porque tem para a saída. Vou amassar a colinha para poder tirar algo do freezer. Vai abrir na outra saída. Aqui eu apertei errado. Então, vamos lá para o porão. Ver o que tem para poder fazer para o almoço. Hoje eu não irei trabalhar. Então, estou com o tempo um pouco menos corrido. Fiquei só com o ar apertado para levar a Alice para a escola, porque tinha que colocar muita roupa, né? Tinha que tomar duas vezes praticamente. Com a roupa aqui, ela vai ficar dentro da classe. E com a roupa que ela vai... Mas eu acho que a roupa que ela está indo esquiar é a roupa que ela vai voltar para casa. Então, muita roupa, né? O que tem aqui dentro está escuro no porão. Porão é bagunça, tá, gente? Aqui tem umas caixas que eu tenho que arrumar para organizar o porão que temos que organizar. Agora eu vou abrir aqui o freezer e ver o que é que eu vou pegar para o almoço. Agora eu não sei o que eu pego. Não sei se eu pego essa coxa de frango, ou se eu pego aqui essa salsicha, quer dizer, linguiça, ou se eu pego aqui carninha picada. Oi. Mas não, acho que vou deixar essa carninha aqui para amanhã. Vou pegar essa... Vou pegar também essa salsicha aqui também, né? Aqui fica porco. Vou pegar... Isso aqui. Coxa de frango. Ah, não, é peito de frango. Ah, não, é peito de frango. Então, não vou pegar, não. Acho que vou pegar essa aqui. É, vou pegar essa aqui. Que é um... Ah, não, não é frango. Não é boi, não. É o quê? É porco. Ah, é carninha picada de porco. É um ragu de porco. Então, vou pegar esse porco aqui. É, peguei o porco. O carninha picada de porco é um ragu. Fica melhor porque sobrou um macarrão ontem da janta. Sabe? Então, vou fazer um ragu de bastante macarrão. E sobrou. É a realidade, né? O blog é a realidade, gente. Não vou ficar contando a história. É a realidade mesmo. Sobrou o macarrão. Vou fazer com... Essa carninha picadinha. E fazer uma salada. Então, vamos para a realidade, né? Agora, começar a fazer o meu almoço. Botei aqui, para ir descongelando. Infelizmente, vou ter que descongelar sim, porque eu não pensei nisso ontem. E aqui, eu vou colocar o macarrão para esquentar nessa casserole ali, nessa frigideira. E aqui, eu vou fazer o meu... Minha carninha, né? Coloquei aqui um salzinho nela já. Infelizmente, ela vai ter que descongelar sim, porque me falhou a memória ontem. Melhorou. Hoje estou aqui, gente. Na labuta, fazendo o almoço. Colou aqui o... O óleo. O óleo saltou aqui. Sujou o fogão todo. Eu não sou muito jeitosa na cozinha. Mas a gente se esforça, né? Vou fechar aqui por causa do barulho, né? Isso aqui é o ex-austor que fala. Não lembro o nome disso aqui. No Brasil, eu não tinha isso em casa. Aqui é super comum. As coisas... A cozinha é equipada. Todas as casas têm. Por causa de pessoa mais simples, pessoa mais chique. Não é um luxo. Isso aqui é uma necessidade, né? Acaba nem sendo um luxo. É uma necessidade, realmente, de na cozinha se ter. Aqui não é um produto de luxo. Todo mundo tem isso em casa. Todas as casas têm. Pelo menos acho que eu fui, né? Nunca vi uma casa que não tenha isso. Não tenha lavadora de louça. Então, é super comum. Então, tá aqui. Vou ter que fazer o molho, porque é o macarrão, né? Vou dar um jeito aqui no fogão. Nem vou mostrar pra vocês a situação que ficou o fogão, porque tá uma situação complicada, gente. Não, vou mostrar, né? É o vlog, mas é a vida real. Então, eu... Vou mostrar pra vocês como ficou o meu fogão todo sujo, gente. Ó. O óleo que eu botei pra grelhar um pouco, que é carne de porco, né? Aí salpicou. Salpicou aqui o óleo, todo feliz, né? Não gosta de comer carne branca? É um horror, né? Então, eu dei uma grelhadinha. E agora eu vou fazer com o molho, né? Tacar o molho aqui, porque... Vamos comer macarrãozinho que sobrou de ontem à noite da janta. Seguindo aqui, gente. Porque daqui a pouco tem a hora de buscar a alícia na escola. É um macarrãozinho chinês que fala, né? Bem fininho. Não é aquele cabelinho de anjo, não. É um macarrãozinho mais fininho. E não vou esquentar agora, porque senão vai ficar cozido demais. Porque ele já está cozido. Eu vou deixar pra esquentar no último minuto, antes de ir buscar a alícia na escola. Vou seguir a sequência, porque a labuta está grande. Espero que vocês estejam gostando desse vlog, mas tá? Esse é o nosso segundo dia de vlog, mas... Aqui é a máquina de lavar a louça. Como não é nenhum luxo, como eu falei, todas as casas têm. Agora a louça já está lavada. Vou ter que guardar essa louça toda. Então vamos lá, né? Guardar a louça. Cortei aqui a salada. Eu acho que ficou pouco. Vou ter que cortar um pouquinho mais. Vou usar hoje o molho pronto. Aqui o macarrão já esquentei. Macarrão. Aqui a... O nosso ragu de porco está pronto também. Ela está bem douradinha. Fiz um molhinho com creme de leite. E agora vou buscar a alícia na escola. A mesa já está aqui pronta. Bom, estou indo lá buscar a alícia. E levando a máscara. Ficar em pé, parado, no espaço público, tem que colocar a máscara. Escola. Esperando criança na porta da escola. Um monte de mãe. Pais. Máscara. Vou andando porque eu... Como sempre, gente. Estou um pouquinho atrasada. Minha sogra me ligou. Ficou batendo papo comigo. Deu uma atenção para a sogra. Ficou 25 minutos no telefone comigo. Acabei me enrolando um pouco agora, né? No meu horário. Agora estamos na parte da tarde. Continuando o nosso vlog. Mas vamos agora no mercado. Olha, estou indo de bicicleta. Ela está em bicicleta. Vou comprar presunto. Porque estou pensando em fazer uma pizza hoje para o jantar. Então, aproveitando para a alícia andar um pouquinho de bicicleta, né? Já recebi algum comentário que aqui na Suíça os pássaros não gostam daqui. Escuta. São os pássaros. Cantando. Nessa época do ano, os pássaros estão tudo de partida, gente. Estão tudo indo para a África. Que lá é quentinho. Quem quer ficar aqui na Europa... Quem quer ficar aqui na Europa no inverno? Só que aí não tem jeito mesmo, né? A gente que mora aqui não tem como sair. A gente que mora aqui não tem como sair. E vamos lá, ó. O COPE. No centro da cidade. Lá é o COPE. Ali é o Banco Hafsson. Do lado atrás tem a rodoviária. Aqui é a queijaria da cidade. Nesse prédio aqui, laranja. É que eu não mostro muito a cidade aqui, aonde eu moro. É questão de privacidade realmente. Mas lá em cima do morro. Em cima dos prédios ali. Deixa eu ver se dá um zoom. As vaquinhas. Não sei se dá para vocês verem se está embaçado ou não. Lá em cima. As vaquinhas. É uma fazenda ali em cima. Já fui no COPE. Aí agora estou aqui na Praça de Jogos da cidade. A Alícia está andando um pouquinho de bicicleta. Olha o barulhinho da bicicleta. Está andando de bicicleta. É o que tem para fazer, né? Agora nesses tempos que voltamos a praticamente se confinar um pouco. Então é o que tem para hoje. Então é o que sobra para poder fazer com as crianças quando elas estão de folga da escola. Andar de bicicleta. Quando não é lá no nosso prédio mesmo. Em frente ao estacionamento, à garave do nosso prédio. Olha, a gente vem um pouquinho aqui no centrinho da cidade. Que fica aqui andando seis minutos da minha casa. Para ela poder se divertir um pouco, né? É criança. Então é isso que a gente tem que se ocupar. Então estou gostando de compartilhar hoje um pouquinho para vocês o nosso dia. Está ventando. Nem sei se vocês estão me escutando. Porque está ventando. Está frio. Coloquei esse casaquinho aqui que é bem quentinho. É tudo aflanelado. Está chegando mais gente de bicicleta. Então eu vou desligar, gente. Porque agora tem havido criança aqui. Com o pai andando de bicicleta. E a Alicia conhece. Porque ela está falando com o menininho. A Alicia conhece o menininho. É da sala dela. Eu não o conheço. No ano passado ele não foi da classe da Alicia. E aqui é o cemitério, gente. Olha. Por outro lado do cemitério. Quando eu vim trazer a Alicia para ir para a escola. Eu passo daquele outro lado. E do outro lado daqui. Essas casas. É a rua principal aqui da cidade. O moço está me olhando. Deixei aqui esse aqui. Está lanchando. Vou jogar o lixo fora. Pizza pronta. Agora eu vou colocar para descansar dentro do forno. Para decorar depois. E olha. E olha. E olha. Olha. Um campeonato suíço da final. A Grosso. A Grosso. A Grosso. A Grosso. Você tem também uma morte. Mas... Eu recebi. Então eu vou terminar nesse vlog, mas por aqui Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam que terá vídeos Do dia 1º ao dia 24 de dezembro Eu estou no Instagram ArrobaLisamore Beijo pessoal, fiquem com Deus Tchau, tchau e até o próximo vídeo Amanhã